A Prefeitura de Pedreiras divulgou um link em suas redes sociais sobre diferentes mudanças que serão feitas em nosso trânsito em algumas ruas para tentar descongestionar a nossa principal avenida, a Avenida Rio Branco. Nós estamos aqui na rua Mané Corrego, essa rua que é de importante acesso à famosa Rua dos Barões. Aqui nessa rua se encontra a nossa Câmara Municipal e também Colégio Batista, Colégio Esse, bastante importante. Essa via terá uma mudança muito importante, que vai lá da Ciretran até a Praça do Jardim, atravessando pela nossa avenida principal. Antes, essa via era de mão dupla e agora será apenas de descida, a partir do mês de abril. E a gente falou e conversou para saber mais detalhes e saber como se deu as ideias e a regulamentação desse novo modelo de trânsito em nossa cidade com o Secretário de Segurança e Trânsito da cidade de Pedreiras. As principais mudanças vão se dar por conta do fluxo de trânsito na nossa cidade. Foi feito um projeto em 2017, um projeto do Detran, elaborado pelo Detran aqui na nossa cidade. E o conteúdo desse projeto é a mudança de algumas vias principais e cruzamento da nossa cidade. A principal mudança acontecerá nas ruas do Colégio Batista, que é a rua Mané Corrego, desde a Ciretran até a Praça do Jardim. Vai ser sentido Ciretran, Praça do Jardim. A outra rua importante também vai ser a rua Crescêncio Raposo, que será no sentido Praça do Jardim, até perto, antes da Beira Rio, aqui próximo a José Eusébio. A Miguel Ata, ela vai passar também agora a ser toda na contramão, sentido Avenida. Então, assim, essas mudanças, a Praça do Jardim também, ela vai ser sentido horário. Então, assim, essas mudanças, né, que a princípio estamos tomando, não estamos tomando de uma forma aleatória, não. É onde realmente há necessidade de mudança no trânsito da nossa cidade. Existem muitas motos, muitos carros, né, que ficam parados, estacionados nessas ruas e complicando o trânsito de via dupla nessas ruas. Então, tendo essa necessidade, né, e diante desse estudo, desse projeto que foi elaborado por engenheiros, digo, é importante ressaltar, né, que foi realizado por engenheiros do DETRAN. Esse projeto estava engavetado, né, e a gente tomamos conhecimento disso e estamos colocando ele, aplicando ele, né. Então, assim, isso se dará, isso nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é uma melhor fluidez do nosso trânsito. E alcançar também maiores números de estacionamento, de vagas de estacionamento no nosso município. A partir de quando começará a reglamentação desses locais? Esse primeiro momento, ontem saiu o link oficial dessas mudanças e será feito a partir do mês de abril. A gente está primeiro na campanha de mídia, né, todas as mídias que a gente tem disponível, os blogs, as com, né, que está dando um apoio importante para a gente, para a nossa secretaria em relação a isso. A mídia de televisão, então, enfim, o que a gente tem disponível, o que a gente tem disponível, a gente está usando, fazendo uso disso para a gente divulgar para as pessoas, né, essas mudanças. Porque a gente vai interferir, não é questão de interferir, a gente vai mudar uma rotina, né, que Pedreira já está acostumada há muito tempo, né, então, para isso a gente é necessário fazer essas campanhas. A gente vai fazer campanha educativa também no trânsito, entregando os fodes, né, com os mapas das ruas que irão ser transformados. Então, as mudanças com as sinalizações, com as suas devidas sinalizações previstas em lei, será para o mês de abril. Então, já, a partir do mês de abril, vai ser mudado todo tipo de sinalização de placa também? Vai ser mudado, vai ser mudado, né, a sinalização no Banco do Brasil vai ser também, os semáforos também, vai ter mudanças também, né, e aproveitando, né, a gente já está já contratando, né, a empresa que já era licitada, para a gente estar fazendo todo o reparo, né, nos semáforos e sinalizações horizontal e vertical da nossa cidade.